Música Eu faço vídeo assist, então eu sou encarregado de gravar tudo o que a gente está filmando Para ter uma cópia digital e conseguir conferir o resultado Música Estou dando as mantas para o som não reverberar e aqui no Paso para ver se tira um pouco do som da rua Música Não tem que molhar tudo isso daqui Música Repentinamente tivemos uma troca dos horários que a alocação vai permitir a gente filmar Então a gente está tentando trabalhar um vídeo um pouco mais rápido para conseguir o que a gente está procurando fazer no dia de hoje Está um pouco corrido, mas é por aquela questão que surgiu no momento A hora do dia, essas são as trocas que a gente fez Tem que ver para reposicionar os horários para conseguir no outro tempo que a gente vai fazer tipo numa hora A gente vai ter que fazer em 40 minutos Aqui inteiro ele está mais configurado pelos outros dias de filmagem Então acho que vai dar, vai dar tudo certo Tá bom Tá bom Música Ai, tantas coisas É? Vou passar aqui Música Música Mas vai ser quentinha, não dá para reposicionar Por isso o pessoal não vai autorizar aqui depois Só vai ficar incrível, eles ficam Música Eu fiz uma seleção de fotos para a gente ampliar e entregar para os atores, para o pessoal Essa colocação foi no apartamento da Bruna São outras cenas de outros dias Música Música